Música Não fique estressadinha, calma amor, não se esponha Não fique estressadinha, calma amor, não se esponha Você é tipo Panu, em casa é gostosinha Faz coroa pra superconha, faz coroa pra superconha DJ Kiel, a prisão da prisão DJ Kiel, a prisão da prisão DJ Kiel, a prisão das prisões DJ Kiel, a prisão das prisões Quero ver, hoje eu fico com a outra pessoa de você DJ Kiel, a prisão da prisão Quero ver, hoje eu fico com a outra pessoa de você DJ Kiel, a prisão das prisões Não fique estressadinha, calma amor, não se esponha Não fique estressadinha, calma amor, não se esponha Você é tipo Panu, em casa é gostosinha DJ Kiel, a prisão das prisões Quero ver, hoje eu fico com a outra pessoa de você DJ Kiel, a prisão das prisões Quero ver, hoje eu fico com a outra pessoa de você Quero ver, hoje eu fico com a outra pessoa de você DJ Kiel, a prisão das prisões DJ Kiel, a prisão das prisões DJ Kiel, a prisão das prisões Quero ver, hoje eu fico com a outra pessoa de você Quero ver, hoje eu fico com a outra pessoa de você DJ Kiel, a prisão das prisões Quero ver, hoje eu fico com a outra pessoa de você DJ Kiel, a prisão das prisões Oi, 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 Oi